A maior rede de supermercados independentes de Santa Catarina está em festa. A Rede Top comemora 10 anos de uma história que combina com a sua. E para comemorar esse momento especial vai ter muita festa e muitos prêmios. Uma promoção impendível que vai dar 10 carros zero quilômetro e um montão de prêmios durante todo o ano. Você faz parte dessa história, venha comemorar junto com a gente. Rede Top 10 anos, a nossa história combina com a sua.